De volta com vocês com mais um vídeo. Eu estou mostrando aqui para vocês as folhas de figo, o pé de figo e hoje eu vou falar para vocês algumas das propriedades e usos que você pode fazer com as folhas de figo. Quase ninguém se recorda, mas as folhas de figo são comestíveis. O sabor da planta seca, ela tem sabor de coco, de baunilha, de nozes. É um sabor muito gostoso. E em muitos países se usam as folhas verdes de figo para fazer o pesto, para fazer charutos também. Também chás, tinturas, licores e também para doces e salgados também. As folhas de figo reduzem o açúcar no sangue e o colesterol e é ótimo também contra a dermatite atópica e são ricas em vitaminas e sais minerais. O leite das folhas de figo você pode usar para fazer queijo, fazer aqualhada também. E se você tiver dor no estômago, refluxo da estresse, você pode usar o chá ou a tintura das folhas de figo também. Você vai pegar as folhas, vai lavar, vai enxugar, vai cortar em tiras ou pode secar elas inteiras. E vamos com as dicas agora. Vocês já viram que eu já peguei algumas folhas, já bati aqui no liquidificador e estou fazendo um pozinho aqui. E eu mostrei vários tipos, vou mostrar vários tipos para vocês de utilizos que você pode estar fazendo com as folhas de figo. Você pode deixar ela mais grossa, usar como no lugar do orégano, como essa que eu coloquei no copo agora. Essa fininha aí você pode usar para fazer bolos doces e eu vou explicar mais para frente. E você pode também fazer o seu sal aromático de ervas. Você pode colocar as folhas de figo secas, coloque outras ervas. Eu no meu, vocês vão ver que eu vou colocar três ou quatro tipos de ervas. Eu usei a trançagem, usei o tomilho e usei o orégano também para estar fazendo. Ah, usei também a majorana e coloquei o sal grosso, bati tudo no liquidificador e fiz o meu sal aromatizado de ervas também. Então eu vou falar para vocês algumas das propriedades e o modo que você pode fazer. As folhas de figo possuem múltiplas propriedades fitoterápicas e não só. Elas são comestíveis, como eu já disse para vocês. E portanto, devem ser usados na cozinha. Usar as ervas espontâneas na cozinha para tomar os fitocomplexos é muito bom. E assim também explorar, digamos, as propriedades das plantas de uma maneira muito simples. Por exemplo, fazendo o sal aromatizado de folhas de figo. Você pode usar até mesmo só as folhas de figo para você fazer o seu sal aromatizado. No caso, se você usar só as folhas de figo, o seu sal vai ficar com cheiro de baunilha, cheiro de coco, de nozes. Esse é o perfume que vai ficar o seu chá. É um perfume muito gostoso e muito agradável também. Você pode usar esse sal para você estar colocando em qualquer tipo de comida. Por exemplo, se você faz batata, você cozinha, quer fazer saladas de batata. Você pode usar esse aqui que eu estou misturando agora, quebrando, para você usar como se fosse orégano nas suas batatas. Você pode colocar em saladas, você pode colocar no macarrão. Você pode usar também, gente, para você fazer praticamente de tudo aí na sua casa. Se você usar as folhas de figo, também você está experimentando uma coisa que eu acredito que pouca gente conhece. E é uma planta que é maravilhosa mesmo para você estar usando. Adicionando, usando as ervas espontâneas, também você está expandindo os seus gostos. E também está usando todos os fitocomplexos da erva, porque você está usando ela genuína. Não tem nada nela, é só você lavar, secar mesmo e estar usando. Como eu já disse, você pode usar para fazer a tintura. Mas muitas vezes você pode fazer o chá também, né, das folhas de figo. Mas muitas vezes a gente esquece ou fica com preguiça, né, de estar pegando a tintura ou estar pegando o chá, estar fazendo o chá para estar tomando. Então, você batendo no liquidificador as folhas de figo, depois de secas, você pode usar o pozinho e usar em muitas, em muitos modos também aí na sua casa. O período ideal é o período balsâmico para você estar pegando as folhas. O que significa isso, Laura? Período balsâmico é o período que a erva, ela tem todo o perfume e todo o cheiro, o cheiro, o perfume, gente. E isso, aqui na Itália, é o período, é o mês de maio e depois você pode pegar também no mês de junho ou mês de julho também. Eu vou ver se eu consigo colocar esse vídeo aqui entre o mês de julho para vocês também estarem pegando as folhas de figo para vocês estarem fazendo usos também aí na sua casa. Eu já falei que o perfume é de baunilha e de coco, nesse período é muito forte mesmo. Infelizmente, nos outros períodos do ano, as folhas ficam mais duras e ficam com sabor menos intenso, um perfume menos intenso. Sembra quase mesmo de erva. No período balsâmico, você pode recolher mês de maio, junho e julho e fazer a tintura, o chá, que é a fragrância ali, ela está ainda toda ali na planta. As folhas do figo, ela também é rica em latex e o latex, vocês sabem que ele é irritante para a pele, mas nada de medo, gente. Se cair, é só você pegar e lavar ali a sua pele. O importante é que você não se exponha ao sol, porque caso contrário, pode dar queimadura na sua pele. Você pode usar o pozinho das folhas de figo para você fazer lasanhas fantásticas, fazer doces, salgados, uma outra coisa. A folha de figo, gente, tanto ela é muito gostosa você colocar nas massas de bolos e colocar nos doces também. Por exemplo, se você coloca no chocolate, dá um sabor incrível. E tanto você pode usar o chocolate escuro, chocolate preto ou também o chocolate branco. Fica e fica deliciosa no creme, nas tortas e manjar também, em coquetéis. Mamma mia! Gente, é um sabor incrível também. Sorvetes, vitaminas também é muito bom. Você usar as folhas de figo trituradas também. E o pozinho mais fininho, você pode usar ele também para estar fazendo marinaturas, para marinar as suas carnes. Também você pode fazer, usar esse pozinho aí. Você pode usar também o pozinho junto com a farinha de rosca, para você estar empanando bifes. O que você for fazer, empanados, coxinhas, qualquer outro tipo de salgado também. Você pode usar como tempero em legumes, em carnes, em grilhadas, em arroz. Você pode usar também na pasta, no espaguete. As folhas de figo também você pode usar em omeletes, em massas de pães também. Fica muito gostoso mesmo. E realmente tem muitos usos e também as suas propriedades que são fantásticas mesmo, realmente. E agora que você já sabe que o figo é uma árvore fantástica, te peço que se inscreva no meu canal, me dê o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Beijos e fui!